E o que é mais interessante é que a passagem à outra vida espiritual vai depender muito do que você vai fazer nesta aqui, para que a outra vivência, para a continuação, possa ser uma continuação adequada, positiva, abençoada. Para que Deus me livre e guarde, ao se desfazer dessa, você não se perde em outro itinerário como umbral ou com a perda do mundo, ficar vagando pelo mundo afora. Então, tudo que a gente faz nesta vida, fazer com moderação. Lógico que ninguém é perfeito, nós somos falhos o tempo inteiro. Cada segundo tem falhas nossas o tempo inteiro. Mas, pelo menos, procurar viver, corrigir, para que a outra vivência, para a continuação, possa ser mais tranquila. Estar falando essas coisas, comecei a lembrar que tem tudo a ver com o ritual desse mês, que é um dos rituais mais aguardados do ano. Você está falando de atitudes que vai refletir na nossa vida para frente, que tem a ver com os karmas, que é o ritual que a Bandinha vai realizar nesse mês de novembro. E, assim, é um ritual tão esperado que a Bandinha realiza ele uma vez por ano, somente no mês de novembro, para nos limpar para esse novo ano, para o novo ano que vai começar. Então, é um ritual muito forte. Então, no dia 27 de novembro, esse ritual já vai estar pelo Simpla, diretamente também pelo Papo de Axé. Então, vocês participam, filhotes. E agradeço também a todos os filhotes que pediram esse ritual. A gente tinha um ritual de queimas de maldições e karmas. Lembrando, a Bandinha fez ele no ano passado, e a pessoa falou assim, ah, eu já fiz o queima de karma, então já não tem mais nada. Mas, infelizmente, nessa vida tão corrida, a gente acaba de sair de um ritual de karma e começamos a fazer novos karmas, porque a gente não para, a gente está em movimento, e quando a gente tem atitudes positivas, infelizmente também tem as negativas que acabam provocando esses karmas. Infelizmente, sim. Então, tem que estar sempre a orar e vigiar o tempo inteiro. Então, é uma repetição o tempo. A dívida é um cenário. Eu falo que é uma grande novela, onde a gente vai ter que estar ficando atenta para novos capítulos o tempo inteiro. Isso que você falou é um dos sintomas dos karmas. São as repetições. É aquelas pessoas que têm sempre problema no amor, que têm sempre problema na família, que têm sempre problema no trabalho. Essas repetições é o sinal do karma agindo na nossa vida. Sim. Seja ela no amor, de repente, financeiro. O financeiro também é um grande karma. Por quê? De repente, o financeiro, você trabalha demais, você faz todo um itinerário de prosperidade, mas você não alcança o pote da prosperidade, que é a riqueza. Então, quem trabalha muito tem que chegar uma hora que vai ter que estar bem de vida, vai ter que estar próspero. E tem muitas pessoas que fazem a turnê da correria, da prosperidade. Então, tem muitas pessoas que correm atrás do dinheiro, que buscam o tempo inteiro e que trabalham demais para obter essa prosperidade. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece? Ela não alcança o pote e patina o tempo inteiro. Então, muitas vezes... Travou. Muitas vezes, o que acontece? A impressão que dá é que tem a macumbaria ou que tem a feitiçaria. Mas, na verdade, não é. Muitos casos, lógico, tem casos que é a magia, que é a macumbaria, mas tem casos que é o karma. Então, você está movimentada de um karma ou de uma maldição de família, que essa maldição vai, infelizmente, se alastrando, tendo esse alastramento, e é onde a pessoa trabalha, trabalha, e acaba não tendo resultado para nada na vida. Então, esse ritual, um dos motivos que ele foi muito pedido, porque o ano passado, muitas pessoas que estavam nesse globo de dificuldades materiais e financeiras, ao fazer o ritual, eles se desenvolveram bastante, tiveram resultado positivo. Por quê? Nesse ritual, a gente foca, literalmente, a ancestralidade. Então, ele é todo voltado, 100% do ritual, ele é todo focado ali somente na ancestralidade, na queima das maldições e dos karmas. Então, é necessário fazer, porque tudo que você fizer na vida, seja ele no amor, no financeiro, se você não tem essa linhagem kármica mais perante a tua vida, as coisas fluem, os caminhos se direcionam, a tua vida, ela recebe e ganha atos e méritos de prosperidade. Porque não tem coisa pior, que tanto no amor quanto no financeiro, você lutar demais, né? E acabar, infelizmente, não recebendo os tinerários e as respostas favoráveis. Então, a queima do karma, ele nos ajuda a recuperar esses caminhos. Eliminando essas cargas negativas, tirando tanto as maldições quanto os karmas. Às vezes você só tem o karma, mas muitas vezes vem de maldições lá de trás, lá de trás. Muitas vezes, filhote, a nossa vida, ela patina demais, cria as confusões internas, muitas vezes a prosperidade, ela não vem por completo, e muitas vezes você chega a pensar que é uma feitiçaria, que é uma macumba. Muitas vezes, fuçando ali o seu diagnóstico de vidas passadas, você carrega maldições, ou muitas vezes karmas de família, que traz os mesmos sintomas que como se fosse de um feitiço atual. Mas ele é bem pior do que um feitiço atual, porque ele está ligado às maldições ancestrais, aos karmas de vidas passadas. Então, nesse ritual, que eu estarei realizando no dia 27 do 11, numa linda, né? No início de uma linda lua cheia, nós vamos estar trabalhando nessas quebras de maldição. E conto também com a presença, né? De Tranca Rua das Almas, Exu do Ouro, Exu Giramundo, Exu Tiriri, todas essas falanges, e o meu amado, seu Tatá Caveira, que não pode perder, que não pode deixar de estar nesse ritual de maldição e karmas. Seu Tatá Caveira, ele vai estar nos auxiliando, esse Exu maravilhoso, nos auxiliando na quebra dessas maldições. E podendo contar também com toda a minha família da Calunga, que é uma família que eu me identifico, que eu sou desse berço, tanto Pai Benedito, Os Preto Velho, As Almas, a linha de Omulu, a linha de Obaluaê, e agradecendo também, né? A presença de Nanã, que vai estar nesse ritual também, nos auxiliando. Porque onde tem maldição, onde tem karmas, tem que ter povo da Calunga, senão não funciona, né? Eles que são os responsáveis para limpar, para expurgar. Onde só eles têm esse poder maravilhoso de transmutar, né? As nossas energias. E sobre o banho de Omulu, sobre o banho de Obaluaê, trazendo também toda essa conexão de força. E eu, sendo dessas raízes, convido todos vocês a participar com muito carinho e com muito amor desse ritual que é da minha tribo, que é no dia 27 do 11. Espiral, 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 queime o que há de ruim. Os karmas, na verdade, é a nossa lei de causas e efeitos. Então, os karmas, por ser uma lei de causas e efeitos, é o que a gente escolhe para o nosso itinerário, para a nossa vida. Por isso, é muito necessário saber o que falar, saber o que agir, saber tomar as decisões, ou procurar, pelo menos, tomar as decisões certas. Porque a nossa vida, ela é movida de um livre-arbítrio. E, de repente, esse livre-arbítrio, mal trabalhado, ele vai estar adquirindo karma, né? Então, nesse ritual, o auxílio maior e a função é essa. Eliminar todas essas cargas negativas e nos trazer e nos dar aí todo um requinte de merecimento. É, mamis, mas como eu sei se eu estou com o efeito de um karma? É só você começar a observar coisas muito repetitivas. Então, de repente, o álcool, beber ele em excesso, é tomar a bebida em excesso, o sexo, aquele sexo exagerado, sem prazer, mas aquela ganância de querer sempre fazer o sexo, impulsivamente. Deus me livre-guarde, o vício de roubo, né? Às vezes tem tudo, mas por que eu estou precisando catar essa caneta aqui, sendo que eu tenho tudo? Então, tudo isso está muito ligado ao karma. O karma, ele traz também o lado espiritual, que é a saúde. Então, de repente, doenças repetitivas, me cuido, me cuido, aquela doença está voltando, aquele problema de saúde sempre voltando. Tudo que é muito repetitivo na tua vida, infelizmente, está ligado ao karma. E quando tem o karma, filhotes, a gente tem que eliminar, tem que tirar, trabalhar, fazer esses rituais para quebrar essas cargas negativas, para que a nossa alma possa ganhar uma evolução. E para ganhar essa evolução, nada melhor que os rituais espirituais. Porque sem karma, você vai ter uma visão melhor de como alcançar a tua vida e de como também receber e ter os teus caminhos em laços de misericórdia. e também, filhotes, tem aquele karma de maldições do amor. Então, ali tem cinco mulheres na família, as cinco irmãs, nenhuma casaram, nenhuma se deram bem no casamento, ou de repente casaram, teve que se separar, ou nada afetivamente flui naquela família. Então, aí, o que a gente já entra nesse ritual? Nesse ritual, a gente já vai entrar com o descarrego, com a quebra de maldição e de karma, e no final do ritual, entrando com o adoçamento. Porque a gente vai fazer toda uma triagem de limpeza a esse setor, a pessoa que tem essa maldição kármica ligada ao amor. Então, o primeiro passo, o descarrego. Segundo passo, o alinhamento. Aí, o terceiro, entra o adoçamento, que é fundamental após uma limpeza kármica no lado, no setor amoroso, você faz a limpeza, que não adianta nada você fazer um adoçamento, sendo que tem sujeiras kármicas. Então, nesse ritual, a prioridade é o descarrego, o alinhamento e depois o encaixe, que é o adoçamento. Aí, você vai adoçar alguém, mas ela literalmente limpa dos respaldos do passado. Então, nesse ritual, também a gente vai estar dando prioridade a limpezas kármicas ligada à área do coração, do campo afetivo. Eu não faço nenhum ritual sem o fogo, né? A minha magia toda, ela é com o fogo. Então, toda a magia que eu faço, magia de cura, magia de feitiçaria, amor, lá do profissional, eu trabalho muito com a energia do fogo, né? Eu tenho esse poder com o fogo muito grande, essa ligação, eu e o fogo muito grande. E nesse ritual, vai estar sendo feita uma fogueira, mas essa fogueira, ela não vai estar, geralmente, quem participa do ritual, vê sempre naquele caldeirão. Essa fogueira, ela não vai poder ser feita no caldeirão de aço. Eu vou fazer direto com a terra. Então, né? Se você ver a chacra, quem participou, tem um lado ali de terra, né? Toda a chacra é de terra, mas tem um lado específico onde eu faço essa fogueira diretamente com o solo. Então, essa fogueira que vai ter nesse ritual, a gente vai ter que sair lá pra fora, porque ela vai estar sendo realizada no chão, diretamente da terra, na terra mesmo, onde ali tem todos os meus rituais enterrados ali, que é dessa magia do fogo. E essa fogueira, nesse dia, ela vai estar sendo realizada sobre esse solo, que é o solo sagrado, onde eu faço as minhas magias. Então, não vai estar sendo feito no caldeirão, e sim diretamente na terra. Eu vou precisar que vocês providenciem durante o ritual ali, que eu vou estar ensinando, dois quilos de sal grosso. Nesse dia, eu vou estar ensinando esse descarrego, que é um dos descarregos mais fortes, que serve pra ir pra tirar macumbaria, cargas negativas. Então, é um descarrego muito forte, que vai estar ajudando a eliminar todas essas cargas negativas. Porém, também, eu vou ensinar após terminar esse descarrego, como eliminar esse descarrego. Então, vocês vão ter que providenciar um lençol branco, e vocês que quiserem fazer pra alguém à distância, pra alguém que não pode saber que o ritual tá sendo feito, use a foto ou literalmente uma peça de roupa. De preferência, se vocês encontrar uma peça bem velha mesmo, utilize essa peça, ou, de repente, uma peça que a pessoa dormiu com ela, melhor ainda, uma peça suada, né? De repente, ela passou a noite com aquela roupa, você pega, pro dia do ritual, usar, porque aí é onde o feitiço, né? O descarrego, ele é bem mais forte, sendo as pessoas a distância. Então, filhotes, eu espero vocês nesse dia 27 do 11, numa lua cheia, nascendo aí toda florada, e eu espero todos vocês nesse dia 27 do 11. Não percam! Espiral, 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 queime o que há de ruim, leve tudo mal. Espiral, 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 queime o que há de ruim, leve tudo mal. Vou banindo pela terra, vou banindo pela terra, vou banindo pela terra.